Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Meu nome é Maria como tentação Que se entregam como eu, de coração E na forma da mão, com a rainha da vida Parecida como outras vidas Cuida de você Que eu sei cuidar de mim Só quem nasceu como eu Pode entender o que eu te torturo E abandonada E a vida é que me fez assim Nascida pra servir você Foi sem querer Que a sorte mudou Mas a felicidade eu sei Eu procurei E o dinheiro não comprou Maria, Maria Sempre a seu dispor Teus filhos de mundo E faz sonhar um novo amor Maria, Maria Sempre a seu dispor Essa dança é que arrepia Toda a minha dor Maria, Maria Sempre a seu dispor Teus filhos de mundo E faz sonhar um novo amor Maria, Maria Maria Sempre a seu dispor